Música Viajando de moto, a liberdade no ar O motor pode falhar, a corrente pode quebrar Mas o sonho, esse nunca vai morrer Nas curvas da vida, seguimos a percorrer Na estrada de terra, nós faltou rodar Chuva, poeira, vamos sempre enfrentar Com um sorriso no olhar, nada vai nos parar O sonho é mais forte, ele sempre vai guiar Cada quilômetro eu conto uma história pra contar Com o vento no rosto, seguimos sem voltar O destino é incerto, mas a jornada é real No horizonte, distante, o sonho é imortal Na estrada de terra, nós faltou rodar Chuva, poeira, vamos sempre enfrentar Com um sorriso no olhar, nada vai nos parar O sonho é mais forte, ele sempre vai guiar Se o tempo fechar, se o caminho escurecer Ainda assim seguimos, sem nunca esmorecer Cada sol que se põe, traz mais força pra lutar Porque o sonho na estrada, sempre vai brilhar Na estrada de terra, nós faltou rodar Chuva, poeira, vamos sempre enfrentar Com um sorriso no olhar, nada vai nos parar O sonho é mais forte, ele sempre vai guiar Na estrada de terra Na estrada de terra, nós faltou rodar Chuva, poeira, vamos sempre enfrentar Com um sorriso no olhar, nada vai nos parar O sonho é mais forte, ele sempre vai guiar O sonho é mais forte, ele sempre vai guiar O sonho é mais forte, ele sempre vai guiar